3, 2, 1 Falar de depressão não é um assunto fácil, é preciso muita coragem. Por ser músico e se expressar através da arte, o Felipe, vocalista da banda Genoma, compôs um álbum inteiro voltado para expressar a dor da alma. E eu tinha escrito essa música, Metade do Céu, em 2015, quando eu também tive uma crise. Guardei ela e quando eu tive essa crise de novo em 2019, eu resolvi trazer ela de volta. E aí uma música foi puxando a outra e eu resolvi contar a história do meu processo de depressão. Como foi encarar a depressão, como foi viver a depressão, aceitar a depressão e pedir ajuda para tentar sair dela. O tema foi trabalhado cuidadosamente pelos integrantes da banda, que se programaram para lançar a primeira música do álbum em setembro, mês de combate ao suicídio. A gente planejou que pelo menos a primeira música fosse lançada em setembro, porque os olhos de todo mundo estão para essa causa, estão para esse debate. A gente tem uma música que fala sobre suicídio, que é a segunda música, que a gente vai lançar no mês seguinte, porque também a gente não quer que a discussão termine em setembro. Nesse processo, a busca por ajuda profissional e a dedicação à música foram fundamentais. O álbum é um convite. É um convite para você fazer uma viagem para dentro. Essa viagem que você vai fazer, ela vai precisar de um guia. E eu particularmente acredito que esse guia é a terapia, é a ajuda profissional. O nosso trabalho como músico e como artista é fazer o convite para que você faça essa viagem. As ferramentas que você vai usar nessa viagem aí é com você. Então, você não vai se curar da depressão ouvindo a nossa música, longe disso. A gente quer só te incentivar a buscar ajuda, a fazer essa viagem interna. E a gente incentiva a todo momento, sempre que perguntam para a gente, buscar ajuda profissional. A música foi muito importante para mim, porque eu consegui externar tudo o que eu sentia na música. Então, eu não vou dizer que ela me salvou, mas ela foi uma ferramenta importante. Quando eu coloco para fora, quando eu crio as músicas, eu consigo fazer essa viagem interna que eu tanto convido as pessoas que ouvem a nossa música. E para falar sobre esse tema, a TVTEC vai realizar uma live especial na próxima quarta-feira, dia 29, às 19 horas. Onde o Felipe vai participar e lançar um clipe inédito do seu mais novo álbum. Assiste um pouquinho. As pedras voam, elas saem de suas mãos, acertam alma, cabeça e coração da criança inocente. Passo a passo vai vencendo a estupidez, bebê de sangue com o jornal das reis. E a pedra, ela volta e acerta, você não sabe o que é verdade, só conhece a metade do céu.